Presidente, eu não canso de agradecer a oportunidade que o senhor nos deu, a oportunidade de montar Timistects, a oportunidade de fazer o que dá prazer para o engenheiro, chegar nos cantos e ver obra, ver obra acontecendo. A gente acabou de sair do aeroporto e vimos lá 600 metros de ampliação de pista. Talvez as pessoas não tenham percebido, mas tinha lá também a reforma, a ampliação do parque de aeronaves com mais quatro posições. A pista de Foz do Iguaçu vai ganhar mais 600 metros e isso inclui Foz do Iguaçu nas rotas internacionais. Nós vamos ter voos do exterior direto para Foz do Iguaçu. Vai ser fornecido um equipamento à altura do potencial turístico dessa cidade. E lembrando, no início do ano que vem, nós vamos conceder o aeroporto de Foz do Iguaçu, juntamente com o aeroporto de Londrina, de Bacaxeri, de Curitiba, para iniciativa privada. O aeroporto de Curitiba, por exemplo, que vai ganhar a tão sonhada terceira pista, que também vai conectar o estado do Paraná ao resto do mundo. Foz do Iguaçu também vai ganhar, no dia de hoje, a gente lança a pedra fundamental para a tão sonhada duplicação da rodovia dos cataratas. E nós temos a ponte da integração, a segunda ponte internacional de Foz andando, que já está com 30% executada, uma ponte sensacional, 760 metros de vão, uma ponte estalhada com 470 metros de vão estalhado, maior vão da América Latina. O desvio dos caminhões que vão passar pela ponte da integração, saindo do centro da cidade. Então, um equipamento importante para essa região. Tudo isso feito com criatividade, com coragem. E a coragem é a marca do governo do presidente Bolsonaro. A criatividade é a marca do governo do presidente Bolsonaro. Finalmente, estamos utilizando os recursos de Itaipu em ações que são extremamente estruturantes. E do que a gente está falando? Nós estamos falando de legado. E o governo Bolsonaro vai deixar legado no estado do Paraná.